O AgroLink está aqui no estande da AgroSeries para conversar com o Marcel, que é a gerente de vendas da AgroSeries, para conversar um pouquinho sobre o milho VT Pro 3, nós já tínhamos falado, mas agora para mostrar na prática, nessa trincheira, os benefícios que essa tecnologia traz para o milho. Bom, o intuito nosso aqui é mostrar ao agricultor os principais benefícios da tecnologia olhando de dentro da planta na parte da raiz. Então a gente cavou a trincheira para mostrar os benefícios da tecnologia VT Pro 3, que é a única tecnologia que protege da raiz até a espiga. Então o intuito nosso é mostrar os benefícios dessa tecnologia na proteção de raiz. Raiz é responsável pela sustentação do milho, absorção de água e também absorção de nutrientes. Então a proteção da raiz confere uma maior produtividade ao milho quando se tem uma maior agressividade da raiz penetrando no solo. Então o intuito nosso dessa trincheira foi mostrar isso. Aqui nós temos uma raiz de milho com a tecnologia VT Pro 3, que foi colocada em ambiente controlado, dentro de um aquário com substrato, para mostrar o quão agressivo é o crescimento da raiz do milho. E cada raiz dessa que cresce é incremento em produtividade. Então trazendo do ambiente controlado para a lavoura do agricultor é o que a gente trouxe para mostrar aqui. Grande parte da absorção de água nos primeiros 30 a 40 centímetros, quanto mais raiz, melhor a absorção. Grande parte da absorção dos nutrientes também dos 30 aos 40 centímetros, quanto maior o volume de raiz, maior a absorção de nutrientes. E como consequência, resposta em produtividade da tecnologia para o híbrido de milho escolhido. Muito bem. Quem vier aqui no estande da Grosseries pode ver também a diferença comparar do milho VT Pro 3 com as outras tecnologias e vai poder ver a diferença que o Marcel estava explicando para nós. Muito obrigado, Marcel. Obrigado.